Queridos irmãos e irmãs, eu quero cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Excelente madrugada para todos vocês. Os relógios marcam agora três horas da manhã. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Te desejar uma ótima terça-feira, uma madrugada de bênção, uma madrugada de vitória. E a palavra do Senhor fala, todos que confiam no Senhor serão como os montes de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Essa força, essa estabilidade, essa coragem, essa determinação, o Senhor quer colocar nas suas mãos. Eu quero orar por você agora, quero orar com você nesse momento. Vamos orar nessa madrugada. Soberano Deus, maravilhoso eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de glória. Senhor, neste momento maravilhoso de oração, meu Pai, eu quero agradecer o Senhor por mais um dia, agradecer o Senhor pela saúde, agradecer o Senhor pelo ar que respiramos, agradecemos a Ti, meu Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que, Pai, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado, até que, Pai, o Senhor tem nos dado vitória. Senhor, muito obrigado. Eu não tenho palavras para te agradecer, eu não tenho palavras para expressar o quanto eu te amo, o quanto eu amo a Sua presença, o quanto eu amo, Pai, estar na presença do Senhor, para te louvar, para te bem dizer, para te enaltecer. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor tem operado na minha vida. Senhor, na vida deste irmão, na vida dessa irmã, nós glorificamos ao Senhor agora, neste momento, Pai, nós apresentamos a nossa vida, neste momento nós apresentamos a nossa alma, nós apresentamos, meu Pai, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Olhe para nós com o teu olhar de amor, olhe para nós com o teu olhar de misericórdia, sonda, Senhor, as nossas vidas, sonda, meu Pai, o nosso assentar, o nosso levantar, sonda a nossa vida, porque nós nada somos, sonda a nossa vida, Senhor, porque nós somos falhos, mas o Senhor é quem perdoa, ainda que nós somos pecadores, o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade, o Senhor é amor, meu Deus, neste momento, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, perdoe a minha vida, perdoa a vida deste irmão, perdoa a vida dessa irmã, perdoa, Senhor, a cada lar, cada família, perdoa, Senhor, a cada pessoa, que neste momento está clamando ao Senhor, que neste momento está pedindo livramento, que neste momento está pedindo a cura, que neste momento está pedindo o toque das tuas mãos amigas, meu Deus, venha trabalhar, venha agir, venha operar, venha derramar sobre nós as bênçãos, o Senhor, meu Pai, bênçãos tão maravilhosas, bênçãos tão grandes, bênçãos tão tremendas, nós te agradecemos, nós te glorificamos, meu Deus, nós te exaltamos pelo teu poder, pela tua majestade, pela tua graça, nós te glorificamos pela tua bondade, venha trabalhar em nosso meio, Senhor, venha abençoar as nossas vidas, nos orienta, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá direção, Senhor, ajuda-nos dia após dia, porque nós nada somos, ó Pai, nós somos barro, nós somos pó, nós somos cinza, mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, tem misericórdia agora desta irmã, meu Pai, tem misericórdia agora deste irmão, tem misericórdia agora deste lar, desta família, tem misericórdia também de mim, Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue poderoso, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar, Senhor, nos cobre com o sangue do Cordeiro, nos livra, Senhor, de todo o perigo, de toda a tragédia, nos livra, Senhor, do laxo do passarinheiro, nos livra da morte, Senhor, cobre-nos com teu sangue agora, cobre-nos com teu sangue neste momento, Senhor, quantas famílias, ó Pai, começaram esta semana em lágrima, quantas famílias, meu Deus, começaram esta semana em pranto, em dor, em, até mesmo, Senhor, meu Deus, momentos de angústias, de solidão, de sofrimento, quantas pessoas agora, que já não sabem nem o que fazer, meu Pai, já não sabem que posição tomar, já não sabem que atitude tomar, mas socorro a esta família, tu és o socorro, meu Deus, bem presente na hora da angústia, tu és o socorro para esta família, tu és o socorro para este lar, tu és o socorro para esta casa, tu és o socorro para este homem, para esta mulher, meu Deus, tu és o socorro que esta família necessita, venha neste momento, tocar, meu Pai, neste filho que não quer obedecer a mãe, venha tocar neste marido, que não quer conviver com a sua esposa, venha tocar, meu Deus, nesta filha, que ousa viajar, Senhor, andar por aí, Senhor, sem a direção do Senhor, andar com pessoas mal intencionadas, se relacionar com pessoas perigosas, Senhor, quantas mães estão orando, pedindo a visita do Senhor, e nós oramos por todas estas famílias, Senhor, nós oramos pelos doentes, para que o Senhor os cure, para que o Senhor os restaure, para que o Senhor os toque, meu Pai, porque tu és o Pai de amor, tu és o Deus de cura, tu és o Deus de misericórdia, tu és o Deus de bondade, tu és o Deus de compaixão, cura, Senhor, esta enfermidade, que está assolando este corpo, cura esta enfermidade, meu Pai, que está assolando esta família, cura esta enfermidade, que está assolando este lar, esta pessoa, meu Pai, que está tão preocupada, eu te clamo neste momento, que o Senhor venha agir, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar, nesta hora, repreender, Senhor, repreender, meu Pai, repreender, aquilo que não lhe agrada, que o Senhor venha neste momento, Senhor, que o Senhor venha operar, na vida desta pessoa, fazendo a sua obra, meu Pai, eu te clamo neste momento, joga por terra, joga por terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, repreenda, tudo que não provém do Senhor, repreenda, tudo que não lhe agrada, Senhor, repreenda, tudo que não vem de Ti, dá o livramento a esta pessoa, dá o livramento a este homem, dá o livramento a esta mulher, visita, Senhor, esta pessoa que está doente, esta pessoa que está mal, Senhor, esta pessoa que está sem saúde, que o Senhor venha visitar, neste momento, para fazer uma obra grande, para fazer uma obra maravilhosa, Senhor, cura de qualquer enfermidade, seja enfermidade no corpo, nos nervos, o sangue, seja enfermidade aonde quer que ela esteja, cura, esta enfermidade, amare, Senhor, esta enfermidade, que o Senhor vem estender a tuas mãos santas, que o Senhor vem estender as tuas mãos benditas, que o Senhor vem estender as tuas mãos maravilhosas, que o Senhor vem estender as tuas mãos de poder, meu Pai, agindo nesta vida, agindo nesta casa, Agindo Senhor nesta família Tende compaixão neste momento meu Pai Tende compaixão na vida deste homem Tende compaixão na vida dessa mulher Tende compaixão meu Pai desta pessoa Que está doente, que está enferma Faz a obra completa meu Deus Faz a obra maravilhosa Faz a obra grande Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor venha tocar nesta pessoa Que o Senhor venha tocar neste lar Que o Senhor venha tocar nesta família Que o Senhor venha tocar Senhor Arrancando toda e qualquer enfermidade Para o Senhor não há nada impossível Cura Senhor as doenças Resolva os problemas que estão tão difíceis Para esta família solucionar Até o ponto meu Deus Desta pessoa não conseguir saber meu Pai Como fazer, não tem advogado Não tem condições financeiras Não há verba Não há condições Oh Pai Presta a pessoa Senhor Para o Senhor resolver este problema Mas nós entregamos nas mãos o Senhor Na confiança meu Pai Que o Senhor fará coisas grandes Que o Senhor fará coisas tremendas Em nome de Jesus Cristo Faz a obra do Senhor neste momento Realizando o Senhor Realizando o Senhor a libertação Realizando meu Deus a transformação Realizando o Senhor uma obra gigantesca Coloca Senhor a tua bênção sobre esta família Eu oro por este Senhor Que foi descoberto Senhor algo contra ele E essa pessoa está, Senhor, sem saída, essa pessoa não sabe o que fazer, essa pessoa não sabe para onde ir, essa pessoa não sabe, meu Pai, o que fazer, mas o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor opera, tem de compaixão nesta hora, tem misericórdia neste momento, Senhor, dai vitória para esta pessoa, desfaça todo laço, toda ferramenta preparada contra esta casa, que não venha prevalecer, meu Deus, toda ferramenta preparada contra esta família, Senhor, que não venha ter êxito, que não venha ter vitória, mas que no nome de Jesus Cristo, o Senhor o socorra, o Senhor dá livramento, meu Deus, abre porta, abre porta, Senhor, abre porta de escape, abre porta de livramento, abre porta da saúde, abre porta da bênção e fecha porta da maldição, nós oramos neste momento, meu Pai, nós clamamos nesta hora, nós buscamos neste momento, nós pedimos ao Senhor, pedimos a Tua bondade, pedimos a Tua compaixão, pedimos ao Senhor, meu Pai, a Sua misericórdia, pedimos ao Senhor, Pai, a virtude dos céus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha trabalhar neste momento, venha trabalhar nesta hora, venha manifestar, Senhor, as bênçãos do Senhor, o agir do Senhor, eu oro agora, Senhor, por esta pessoa, que entrou nesta oração comigo, pela vida profissional, que está pedindo a bênção do Senhor, meu Pai, sobre a vida profissional, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, honre este irmão, Pai, que trabalha por contra própria, honre este irmão, Senhor, que tem um comércio, honre esta irmã, meu Pai, que tem, Senhor, uma loja, honre esta pessoa, que trabalha nesta empresa, nesta indústria, que trabalha, Senhor, nesta fábrica, que trabalha até mesmo, Senhor, o serviço domiciliar, meu Deus, coloca Tuas mãos sobre a vida desta pessoa, repreenda, Senhor, os impedimentos, as invejas, os bloqueios, ó Deus, tudo aquilo que vem para destruir, Pai, a vida profissional desta pessoa, para esta pessoa perder o ânimo, para esta pessoa perder o desejo, para esta pessoa perder a emoção, neste trabalho, coloque as Tuas mãos neste momento, meu Pai, coloque as Tuas mãos neste momento, meu Deus, coloque as Tuas mãos poderosas, e venha dar vitória a este profissional, quantas pessoas sendo invejadas, na área do trabalho, quantas pessoas sofrendo por inveja, na área profissional, quantas pessoas, meu Pai, perderam o ânimo, de trabalhar nesta empresa, aonde ele tem um salário tão bom, aonde ele é tão requisitado, Senhor, mas desde quando esta pessoa foi invejada, desde quando esta pessoa foi amaldiçoada, desde quando esta pessoa começou a passar por isso, esta pessoa já não tem mais ânimo, desfaça o diabo agora, desfaça Satanás neste momento, faz, meu Deus, uma obra grande, faz uma obra grande, meu Pai, glorifica o Teu nome, glorifica o Teu nome, meu Pai, glorifica o Teu nome neste momento, para agir, Senhor, para trabalhar de uma forma tremenda, para trabalhar de uma forma maravilhosa, que esta pessoa seja honrada, que esta pessoa tenha um trabalho honrado, que esta pessoa tenha uma condição honrada, meu Deus, abençoa este filho desta irmã, meu Pai, que já estudou, fez faculdade, mas até hoje não conseguiu um trabalho, até hoje não conseguiu emprego, até hoje não conseguiu, Senhor, se encontrar na vida profissional, eu oro neste momento, eu peço agora, por esta família, Senhor, aonde todos estão desempregados, os pais estão desempregados, a mãe está desempregada, os filhos estão desempregados, meu Deus, todo impedimento, para que as portas sejam abertas, que sejam retirados, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder da Tua Palavra, eu Te clamo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, coloque as Tuas mãos, ó Pai, sobre este profissional, aumente o salário deste homem, aumente a verba desta mulher, aumente as condições financeiras desta pessoa, aumente as condições, ó Pai, de tal maneira que esta pessoa se encontre na vida profissional, seja realizada, seja bem sucedida, abra a porta, Senhor, de um bom ganho, de um bom salário, esta pessoa que quer mudar de trabalho, abra uma porta melhor, abra uma porta mais sustentável, abra uma porta de vitória, uma porta de honra, Deus poderoso, dai vitória, meu Pai, que todos os demônios de tranca-rua, todos os espíritos que fecham caminhos, todos os espíritos malignos que agem para fechar tudo, sejam repreendidos agora, mas sobre a vida deste profissional, seja este autônomo, este pedreiro, este pintor, meu Pai, seja, Senhor, este marceneiro, seja, meu Pai, este motorista de Uber, de táxi, esse motorista, Senhor, seja esta irmã, Senhor, que é empregada doméstica, que é idearista, que é cuidadora de idoso, Senhor, todas as profissões, todos que estão orando neste momento, sejam visitados pelas bênçãos do Senhor, sejam visitados pelas vitórias do Senhor, sejam visitados pelos livramentos, pelas prosperidades, verdade, meu Deus, seja visitado pela bênção do Senhor, porque ninguém pode amaldiçoar o que o Senhor abençoou, abençoa este irmão, Senhor, que trabalha nesta portaria, este irmão segurança, este irmão policial, abençoa esta irmã, meu Pai, que trabalha de atendente, de auxiliar, esta pessoa que trabalha neste mercado, meu Deus, este logista, ou esta representante de alguma venda, Deus, seja com esta pessoa, é assim nós cremos, ó Pai, que se o Senhor nos abençoar, o Senhor vai ser, meu Pai, mais e mais glorificado na nossa vida, seremos fiéis no pouco, seremos fiéis, meu Pai, no mínimo que o Senhor nos dá, nós seremos fiéis, para que o Teu nome em nós seja glorificado, eu apresento os irmãos que estão em horário de trabalho, os irmãos que estão agora, meu Pai, a clamar, a orar, a buscar, pedindo ao Senhor para ser honrado nesta firma, para mudar de cargo, para subir mais um nível profissional, abençoe a todos, ó Pai, seja com esta irmã, com este irmão, com este jovem, seja com este estudante, seja com cada um, nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos que oraram nesta madrugada, fiquem todos na paz, o Senhor Jesus, uma ótima madrugada, que Deus te abençoe.